Fala galera, excelente semana pra todo mundo, feriado nesta segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul, 20 de setembro, dia do gaúcho, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, eu também sou filho de Deus, fiz um churrasquinho aí no almoço, mas também atento a tudo que acontece em Grêmio e também Internacional. E especialmente no Inter, surgiu uma bomba nesta segunda-feira, Daniel Alves no Inter, que história é essa Salzaninho? Informação em primeira mão do grande Cristiano Silva, e eu fui atrás, fui repercutir a notícia do Cristiano e vou trazer todos os detalhes agora aqui no meu canal, o canal do Salzano, você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, Dá teu like, o joinha bacana, para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, tá certo? Bom, a matéria e também a informação do grande Cristiano Silva, repórter, grande repórter da Rádio Guaíba, também escreve para o site gol.com, é de que o Inter fez uma proposta para contratar o lateral direito Daniel Alves, livre no mercado, após rescindir contrato com o São Paulo. E nesta matéria, quatro clubes, segundo a matéria do Cristiano, disputam a contratação do jogador. Inter, Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. E a proposta do Inter seria na casa dos 500 mil por mês, podendo chegar a 650 mil reais mensais, com metas a serem atingidas aí por produtividade, contrato até dezembro de 2022. Diante disso, eu fui buscar informações tanto com o Internacional, quanto também com pessoas próximas, o staff do Daniel Alves. Sobre o staff do Daniel Alves, a informação que eu recebi, o staff, ele não confirma e nem desmente, nem nega as notícias aí que estão surgindo quanto ao futuro do jogador. Exatamente o seguinte, o que recebi, pessoal, abre aspas, Daniel Alves tem quatro propostas do Brasil e duas do exterior. Não divulgamos os nomes. Os clubes que estão revelando, vazando ou plantando notícias não é de nossa responsabilidade. Não confirmamos e também nem desmentimos. Reiterando, então, segundo a matéria do Cristiano Silva, é de que o Inter fez uma proposta por Daniel Alves, 500 mil por mês, podendo chegar a 650 mil, e aí contrato até dezembro de 2022. Diante disso, eu fui procurar aí também o vice de futebol, Emílio Papalel. Até o momento da gravação deste vídeo, eu tentei também contato com o presidente Alessandro Barcelos, mas até este momento não obtive resposta. Mas Emílio Papalel, eu conversei com ele também via WhatsApp e o vice de futebol do Inter, ele foi categórico. Me disse exatamente o seguinte, não temos absolutamente nada com o Daniel Alves. Até me chamou a atenção a forma, um tanto quanto veemente, que o Emílio Papalel descartou a contratação do Daniel Alves. Eu, até por já estar há algum tempo aí como repórter, várias vezes já surgiram esse tipo de informações. E é normal do clube sempre negar, mesmo que esteja aí em tratativas avançadas com jogador A, B ou C. Mas me parece, e me chamou muito a atenção, a resposta que o Emílio Papalel me trouxe sobre o Daniel Alves. De fato, segundo o Inter, não há absolutamente nada e segundo o homem forte do futebol do Inter, neste momento, o Daniel Alves não vai jogar no estádio Beira-Rio. Minha opinião, minha opinião, não é nem informação agora. Eu penso que o Daniel Alves, ele ainda tem muita lenha para queimar e é um jogador que acrescenta. O clube que contratar vai acrescentar no seu elenco um jogador vencedor, tanto é que ele é o maior vencedor em atividade no futebol mundial. Muitos títulos importantes conquistados e eu gosto de jogador, liderança positiva e também que agregue aí e venha sempre a somar em elencos aí que também o Inter precisa de jogadores vencedores com experiência para poder também alçar voos maiores aí, conquistar títulos importantes, especialmente a partir de 2022. Eu, se fosse o Internacional, tentaria a contratação do Daniel Alves. Eu faria esse investimento sem dúvida nenhuma. É um jogador que eu gosto bastante, é convocado frequentemente por Tite na seleção brasileira. Na sua função lateral direito, ele é sim um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Com o São Paulo, aí eu não vou criticar o jogador, pois o São Paulo fez um contrato que não pôde pagar. E está bem claro aí em todas as informações que surgiram lá da capital paulista. Então, é direito do jogador receber. Se está em contrato, tem que receber. E não foi o que o São Paulo fez. Não cumpriu com o combinado com o jogador. Bom, estou atento aqui. Qualquer novidade, vou voltar para informar vocês. O Inter descarta Daniel Alves. Mas, sabe como é que é o futebol, né? E tudo pode acontecer. Estou atento aí. Pois, a janela, podemos dizer assim, o prazo de inscrições para novas contratações para o Campeonato Brasileiro se encerra na sexta-feira, dia 24 de setembro. Depois disso, os clubes vão com o que tem até o final da competição. Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana e a gente volta a qualquer momento. Aquele abraço! Gostou do vídeo?